CAFÉ COM VELOCIDADE MotoGP Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br Estamos começando o segundo bloco da edição 535 dedicado a falar da MotoGP este campeonato que está aí encaminhando para o fim da temporada restam agora apenas 4 corridas para a gente conhecer quem será o grande campeão dessa temporada se você não ouviu ainda o bloco número 1 não deixe de fazer isso ao fim deste bloco lá nós falamos sobre a corrida clássica GP da Malásia de 1999 de Fórmula 1 uma corrida lá interessante para o título cheia de movimentações de McLaren e Ferrari com seus pilotos para tentarem construir um resultado a gente fala tim-tim por tim-tim nisso no bloco número 1 e aqui no bloco número 2 agora para começar a falar sobre MotoGP e eu quero começar logo com o assunto que eu puxei o Diogo lá no começo Bárbara Franzin que é esse retorno de Valentino Rossi um piloto que a vida dele ultimamente é responder e aposentadoria vai aposentar são pessoas duvidando da capacidade dele são pessoas achando que ele está velho demais porque às vezes ele termina em terceiro ou porque às vezes ele termina em quarto como se fossem como se fossem péssimos resultados e o homem voltou Bárbara Franzin voltou voltou andando bem largando na primeira fila andando por um bom tempo ali entre os primeiros colocados no finalzinho perdeu um pouco o ritmo até duvido não sei se vocês viram a entrevista se foi realmente a questão física ou se de repente não foi pneu algo que poderia ter acontecido se ele estivesse 100% do seu estado físico mas de repente com algum desgaste acentuado de pneu e perder a posição ali andou bem ali com o Vinales no finalzinho que é o cara que tem o mesmo equipamento com ele para mim não foi vergonha nenhuma andou em um altíssimo nível e se estava com a perna operada machucada ou lesionada eu não percebi na pista isso Bárbara Franzin porque foi um desempenho digno de aplausos então raposo acho legal a gente já começar falando sobre isso porque piloto que está na MotoGP a gente conhece muito automobilismo sabe que os caras fazem meio que de tudo para não perder uma corrida mas eu acho que quando a gente fala de moto velocidade os caras são um nível acima nessa maluquice doideira de estar presente em todas as provas então a gente já viu muitos exemplos de piloto que estava com partes do corpo machucadas e até quebradas que fizeram um esforço para conseguir correr acho que o Marques que operou e voltou depois para participar da corrida então eu acho que é um nível acima que esses caras estão e essas pessoas que criticam sabe eu só fico imaginando que do sofá é muito fácil é sempre aquela crítica de estou aqui na minha casa e vou descer o pau mesmo mas se você vai acompanhar assim mesmo de perto uma corrida não de moto que ainda não tive essa oportunidade eu espero ter num futuro não tão distante assim mas você já valoriza o piloto quando você vê ele na pista numa condição mais complicada ou com uma dificuldade extra ou mesmo só para pilotar você fala caramba o vivo é outra coisa né e acho que também sobe um pouco mais quando se fala de moto GP sabe eu não conseguiria nem subir na moto direito que dirá andar várias voltas aí com a perna quebrada então eu acho que é de se aplaudir aí que ele conseguiu né eu imagino que sobe muitos analgésicos mas o que fica passando assim um pouco na minha ideia é que ele deve ter se culpado bastante por ter sofrido esse acidente fora né da categoria então já não é a primeira vez que isso acontece então eu imagino que por isso que ele deve ter tentado assim não vou voltar vou correr vou fazer de tudo mesmo pra estar ali presente na etapa de Aragon porque foi fora campeonato então eu acho que o Valentino prova mais uma vez que ele ainda tem bastante coisa pra fazer na categoria eu sou totalmente contra essas pessoas que falam ai é vou abandonar tem que tem que se aposentar né na verdade porque tá chegando perto dos 40 não não dá mais caldo gente tá indo super bem ele não faz feio pra ninguém eu também se não tivessem falado se eu não soubesse que ele tava com a perna quebrada ou em até alguns momentos mostrassem ali né um pouco mais das imagens passaria completamente batido e você poderia falar talvez a moto não rendeu muito ah era o dia ah era o dia do Mark Marques né colocar outros elementos aí pra não depreciar tanto esse desempenho que ele teve e sabendo de tudo isso e ele ter chegado na posição que ele chegou é mérito total então eu acho que não merece críticas talvez né vamos parar de correr aí um pouquinho fora né dá uma segurada quando você realmente aposentar você vai brincar né dessas outras coisas porque duas vezes já eu acho que é um pouco demais mas não tenho o que falar assim eu só sou contra as pessoas aí mesmo que ficam criticando postando aí coisas negativas na internet né que é sempre muito fácil você da sua casa seu celular no seu sofazinho é sempre fácil apontar o dedo e criticar o outro olha Babi hoje a gente vai discordar porque assim a gente já discordou lá atrás vamos discordar de novo vamos lá vou rebater de novo é porque assim de certa maneira nós somos os críticos de sofá também tentamos usar a base pra poder fazer as nossas críticas eu acho que crítica vazia ofensiva a um piloto por tentar fazer aquilo que gosta aquilo que ama aquilo que ele é mais capacitado é o ponto que tem que ser mencionado é o ponto que tem que ser falado e que talvez aí realmente não concorde com aqueles que criticaram Rossi por voltar por voltar mas eu não critico as pessoas por falarem por sentirem por expressarem as suas opiniões apenas pelo que estão vendo até porque eu mesmo também não piloto moto sabe quando eu ouço você falando nesse sentido as vezes eu fico pensando eu não sou piloto de moto eu não sou piloto de fórmula 1 as vezes eu brinco de kart mas brincar de kart é uma coisa entendeu as vezes você joga o virtual joga o automobilismo virtual o AV e esportes como tá na moda mas sim é um sofá eu tô realmente no sofá eu tô naquela posição de assistir e ter prazer ou não então assim é eu entendo eu entendo a sua raiva até de ouvir essas pessoas criticarem de certa maneira um esforço que na minha opinião também me parece muito mais um esforço salutar daquele que quer competir mas eu só como até a gente tem que colocar isso bem reduzidamente é nosso grupo de acesso as pessoas é bem menor que jornais que revistas e tudo mais mas também me considero um formador de opinião eu sei de muitas pessoas que ouvem o programa e se baseiam naquilo que nós falamos pra tomar outras opiniões ou tomar outras linhas então assim de certa maneira nós somos também os caras do sofá só que a gente tem que utilizar como base outras formas de analisar pra poder chegar a uma crítica que seja coerente que seja passível de um entendimento melhor do que realmente só criticar porque o Rossi enfim pode ser alguma coisa que alguém tenha falado que você tenha percebido dessa forma mas de certa maneira eu me senti um pouco atingido por causa disso não fica tranquilo assim não é nada direcionado eu acho que até quando você recebe uma notícia e a gente fala de rede social as pessoas realmente tendem a reagir no calor do acontecimento também é super natural mas eu falo de pessoas que sempre querem apontar o dedo entendeu então não são pessoas que estão ali tem uma certa análise da situação param pensam um pouco antes de falar por exemplo ele correu esse final de semana e eu vou continuar metralhando tipo é tá vendo correu não devia ter feito isso não sei o que é um idiota não precisa disso também é um pouco por esse lado que eu tô indo de você não pilota moto eu menos ainda então a gente não tem ideia de como é estar lá e de como deve ter sido difícil pra ele conseguir participar dessa etapa então acho que às vezes a gente julga muito e tem que ter um pouquinho mais até de empatia pra observar o outro lado mas eu sempre acabo trazendo essas discussões de internet e tudo mais aqui pro programa e acabo fugindo um pouco da conversa mas tá gerando debate tá tudo certo não assim o Vinales no finalzinho da corrida que chega nele e faz outra passagem então eu acho que realmente os que criticam é não querer enxergar a corrida que o Ross fez porque brigou pela liderança no início da corrida incomodou o Lorenzo nas primeiras voltas depois até de certa forma foi ele facilmente superado pelo Dovizioso e pelo Marques com o Pedrosa já foi meio também um pouco mais difícil com o Vinales também então assim eu até faço essa essa questão aqui até muito sincero assim talvez não tenha influenciado em nada não sei essa questão física talvez tenha sido só a questão do desgaste de pneu coisa que a gente já viu acontecer em outras provas também do rendimento cair no decorrer da prova mas enfim espero que o Valentino siga aí por mais alguns anos que a gente tenha esse prazer de continuar vê-lo e essa multidão como é interessante ver a torcida que ela acompanhe todas as vibrações e tudo mais é realmente um showman e eu realmente espero que ele siga aí por um bom tempo e eu fiquei bastante satisfeito com o que eu vi esse desempenho dele aí na pista e lá na frente na briga pelo campeonato Marques partiu pra mais uma e o Dovizioso ficou meio apagadinho nessa corrida terminou apenas numa sétima colocação bem atrás do Lourenço que apareceu dessa vez com a Ducati levou a Ducati ao pódio Fábio Campos alguma explicação pra esse desempenho do Dovizioso alguma coisa que você tenha pescado na transmissão algo que justifique o Dovizioso nessa reta final numa prova tão importante ele que estava aí tinha condições de voltar a liderança do campeonato e ter deixado o Marques se distanciar tanto? eu acho que ele foi com a mesma escolha de pneus do Lourenço esse é o fator que seria o diferencial até acho que o problema do Rossi também não foi desgaste pneu porque o Rossi vai com uma escolha até conservadora semi-conservadora pneu macio e o pneu duro na frente e na traseira o Dovizioso foi com a mesma escolha do Lourenço ou seja tinham ali teoricamente as mesmas condições embora a moto seja claramente diferente eles correm com modelos diferentes praticamente um corre com carenagem digamos assim mais paramentada e o outro com a moto limpa eu acho que não há explicação nenhuma explicação técnica mais forte a não ser a que o piloto não achou um acerto o piloto não teve um bom acerto o final de semana inteiro porque ele não ficou bem também ele dá um pulo na largada e já vai para quarto lugar na largada ele estava fora dos seis primeiros e aí ele já pula para quarto na largada que ajudou muito a situação dele mas ele foi caindo durante a prova existe uma coisa que eu gosto muito de citar que é o que eu chamo a barra de parâmetro é a barra da qualidade quando o piloto está brigando pelo título mundial a barra de qualidade dele tem que estar lá em cima e eu mantenho o que eu já falei aqui em outros programas da evolução do Dovizioso mas só que quando você quer brigar por um título mundial a barra de qualidade está lá em cima e tem certas coisas que você não pode mais você tem que evitar a coisa que acontece para um corredor comum não pode acontecer para um corredor que está disputando um título mundial então para o André Dovizioso na situação que ele está não pode chegar atrás do Aleixo Spargaró não pode não pode para quem está brigando pelo campeonato por mais que o Spargaró tenha feito um final de semana de se aplaudir de pé da arquibancada como foi aplaudido o Angel Neto numa homenagem belíssima que foi feita pela arquibancada inclusive que eu acho vale a pena citar aqui eles fizeram lá no estacionamento uma homenagem singela uma coisa até meio de brincadeira que foi configurar o estacionamento das motos fazendo o círculo com o 21 com o 12 aliás mais um porque ele não gostava do 13 tudo isso aí uma homenagem simples, singela bonita, bacana mas nada de excepcional mas quando foi mostrado no telão se eu não me engano foi no sábado a reação do autódromo foi uma daquelas coisas que deixa a gente até com um pouco de inveja o autódromo todo se levantou e aplaudiu de pé muito bonita a homenagem do público a uma reação do telão quando o telão mostrou todo mundo se levantava e aplaudia de pé e o pessoal da transmissão até conseguiu ter a sensibilidade de captar o momento voltou a mostrar mostrava o público voltava a mostrar o estacionamento para impulsionar as palmas eu teria feito até mais vezes teria deixado ali até para o autódromo para pegar aquele som bem bonito na transmissão mas foi uma homenagem legal que a arquibancada fez então enfim apesar de quem ter merecido também a pausa de pé ter sido o Alex Spargaró o Dovidoso ele está numa situação que não dá para chegar em sétimo mais não é permitido mais chegar em sétimo porque ele está num nível ele se colocou para disputar que agora ele tem que mostrar que ele tem algo a mais eu acho até que não tem apesar de ser se tornar um piloto fortíssimo mas são situações como essa que o cara tem que elevar o nível e tem que estar num nível tem certas coisas que para quem está brigando para o título mundial não dá para aceitar mais não dá para porque perde o título não é porque vai virar um mau piloto vai ser tem que ser criticado por todo mundo por causa disso não é isso eu estou falando em termos de campeonato mesmo para brigar pelo título atuações como essa são fatais Olha Fabio Campos você mencionou um ponto que eu lá na abertura eu dei a entender que ia falar e é exatamente acho que o mais importante da nossa discussão a respeito do desempenho do Dovizioso em relação ao Lorenzo o que que teve de tão diferente da Ducati e a gente você também mencionou e a gente sabe quem acompanha a MotoGP sabe que hoje em dia eles estão utilizando aerodinâmica diferente nas duas motos o Lorenzo usa aquele conceito de asa interna que a Ducati adotou uma moto que tem alguns apêndices aerodinâmicos colocados dentro do corpo da moto que é o que é permitido hoje até pela regra aqueles apêndices externos estão proibidos que é uma coisa pavorosa e que de segurança também podia prejudicar um piloto imagina cair e aí simplesmente aquele apêndice bater enfim não tinha nem ideia da proporção e risco que poderia ter de fato num acidente mais grave mas aquele item me chamou muito a atenção nessa prova porque o Lorenzo ele estilingou no início mas ele conseguiu manter um desempenho regular durante toda a corrida se você pegar as voltas que ele virou ao longo da prova ele conseguiu ser regular ele não teve uma queda muito grande e como a escolha de pneus dele foi a mesma do Dovizioso eu senti o Dovizioso no final perdendo muito rendimento e aí analisando a prova como um todo você vê o Dovizioso no início por mais que ele não tenha sido rápido na classificação mas ele conseguiu ganhar posições e em distância conseguiu se aproximar dos líderes ele não deixou desgarrar ele foi desgarrando o fim então tendo a pensar que aquele corpo da Ducati e do Lorenzo pode ter ajudado ou auxiliado de alguma forma na economia de pneus e com isso o Lorenzo conseguiu andar no mesmo ritmo que fez ele ter esse bom resultado junta as duas coisas claro né a moto auxilia o piloto quando tem capacidade e no caso do Lorenzo eu vou criticar não querendo ser maldoso mas não estava chovendo né então ele conseguiu ter um bom rendimento ali e manteve o posicionamento do Dovizioso não e eu acho que você fez também um outro ponto interessante do seu comentário é lembrar da corrida do Alex Espargaró porque é uma moto da Priya que não está no nível das Yamarras não está no nível das Ducats não está no nível da Honda e andou o tempo todo junto junto com a a Vintia do Bautista né que ficou ali na oitava posição também mas pra mim o resultado da Priya chama muito mais atenção ela que teve o início de ano muito interessante também decaiu um pouco mas é uma uma marca que está chamando pode ser que pro próximo ano chame a atenção e que entre de fato no lugar de uma Suzuki que está completamente apagada mas pra não desviar mais do assunto e voltar nos desempenhos das Ducats o corpo o chassi vamos dizer assim da moto o corpo técnico da moto pode ter sido um fator que até então não foi tão perceptível ou que não estava tão perceptível em relação às outras corridas porque é só isso que diferencia só isso que chamou mais atenção e que talvez tenha sido uma explicação porque de resto até na pilotagem do próprio Dovizioso eu não vi grandes erros eu não vi grande diferença ele brigou o tempo todo freando mais dentro teve até uma briga ali com o Marques mas depois o Marques passou ele foi embora sabe se ele continuasse brigando por sei lá 10 12 13 voltas com o Mark Marques do jeito que o Mark Marques pilota daí sim mas não foi o caso então creio que essa relação pode ter acontecido então especulando em cima daquilo que eu vi que a gente consegue puxar para fazer uma análise é o certo é que abriu-se uma diferença aí que que vai ficar complicada agora já era complicado antes de ter aberto essa diferença porque o Marques a gente sabe da qualidade dele a gente chegou a comentar isso aqui no último programa sobre a dificuldade que teria o do Vizioso de buscá-lo novamente e tudo mais apesar que teremos a Malásia pela frente a Malásia com as suas longas setas é um outro lugar para a Ducati voltar a brilhar devido a potência de motores e tudo mais mas não sei né precisa mais só brilhar precisa brilhar e torcer para que o Marques tenha outro outro problema né eu acho que sei lá dois problemas de motores esse ano podem acontecer mas não é muito fácil de acontecer uma vez já não era fácil então do Vizioso eu acho que deu mole eu já tinha meio que sacramentado que tinha perdido esse título eu ousei cravar tanto na Fórmula 1 quanto na MotoGP mas agora eu acho que está mais claro nessa dificuldade toda e uma pena também o Vinales também não teve um bom resultado é outro que se afasta ainda mais dessa disputa daqui a pouco nem chances matemáticas mais terá porque já ficou 28 pontos atrás do Marques mais do que uma vitória então já vai ficando realmente monopolizado esse campeonato entre dois pilotos Bárbara Franzin você que estava fora Mark Marques essa corrida dele de ir ultrapassando os rivais é muito bom deixar isso claro de que ele foi escalando não foi corrida de Mark Marques largando na frente assumindo a ponta logo de cara mostrando aí todo o seu talento fazendo o contrário do que o Fábio Campos disse sobre o Dovizioso o Dovizioso já não tem mais esse direito de fazer corridas como fez e o Mark Marques funcionando exatamente o contrário de como deve ser um piloto que está brigando pelo título como deve ser um piloto de ponta é verdade ele não que estava num desempenho ruim porque se a gente pegar que campeonato ele estava em alguns momentos mais atrás do Dovizioso mas foi se aproximando se aproximando e agora que a gente está aí chegando na reta final do campeonato ele fez o que ele tinha que fazer de se aproximar de fazer ultrapassagens e foi uma prova muito interessante do Marques então eu acredito que ele está ali centrado fazendo o trabalho dele talvez ele não esperasse ter um concorrente que fosse o Dovizioso eu acredito que no início do campeonato a gente apostava as fichas em outros nomes mas não no Dovizio que eu acho bem interessante eu até sou meio pró esse título dele por ser o diferente por ser um nome que estava sofrendo nos últimos tempos e conseguiu dar essa volta por cima mas a gente está falando de Marques então ele tem um piloto que merece esse primeiro lugar que ele está na liderança é o Marques porque ele foi fez o trabalho dele não ficou dependendo muito de ninguém mas a gente tem que ver como é que ele vai se comportar nas próximas corridas porque a gente sabe que às vezes ele comete um erro acaba caindo então tem que ter essa parte aí de concentração bem afinada e para o Dovizio também super concordo com o que o Campos disse que não pode errar da maneira como errou e chegar atrás também não errar até usei errado aqui mas não pode chegar mais atrás como chegou porque agora é a reta final então cada ponto faz toda a diferença como a gente viu nessa corrida que ele poderia estar à frente aí com três pontos de vantagem e na verdade agora ele está atrás no campeonato então estou aqui aguardando a próxima corrida porque eu acho que esse finzinho de campeonato vai ser muito bacana muito interessante aí para a gente ver como é que vai ficar essa decisão e eu espero que seja para ele até a final que o Marques não consiga não disparar o Dovizio que continue como foi ao longo do ano sem desgarrar tanto para a gente chegar na última etapa e ver essa decisão acontecer e Diogo Gomes por onde andaram as Tec 3? as Tec 3 sofreram um bocado o Fogger principalmente eu acho que já vem caindo algumas corridas não caindo literalmente caindo em rendimento em performance e o Zarco o Zarco também mas aí que está os dois não começaram a cair agora não foram nessa prova que tiveram um desempenho ruim como foi o Cazador Vizioso por exemplo já tem algumas corridas que eles veem tendo uma queda talvez seja até algo natural talvez o natural da Tec 3 não seja aquele início de campeonato incrível que nós vimos mas eu não vejo como algo tão negativo não eu vi uma entrevista do Zarco que ele fala que terminar atrás do Rossi no Rossi nessa condição na classificação é algo que daria até um pouco de incomodava mas se você for para pensar o Rossi foi a melhor Yamaha da classificação e por muito muito pouco não foi a melhor Yamaha da corrida então acho que isso aí nem vale por comparação a Tec 3 voltou meio que um patamar comum e acredito neles fazendo algumas provas boas pontuais mas eu gosto do padrão que eles encontram sim nesse momento estão dando uma caída ok é verdade mas não acho tão negativo assim não tão abaixo assim não abaixo mesmo se falar no Ducati é o Viales que não consegue render aquilo que por exemplo mostrou na classificação e o pior de tudo Diogo é pensar o seguinte vocês mencionaram o Viales a gente falou do Dovizioso vou usar até o termo do Dovizioso que o o Fábio Campos mencionou a barra do Viales a barra de qualidade dele é lá em cima desde o início do campeonato e ela só caiu não não foi assim uma coisa tipo se manteve começou altos e baixos na verdade assim começou lá no alto e aí de uma hora pra outra caiu então assim o Viales pra mim o Viales começa a ser uma decepção por tudo aquilo que gritava eu mesmo achava que ele no início do ano era ele que ia lutar com o Mark Marques e ele se apresentou como tal a Yamaha se apresentou como tal o que vimos nessa última etapa principalmente se a gente pensar que o Viales estava junto com o Pedrosa brigando ali pelas mesmas quinta sexta posição até a metade da prova e o Pedrosa deu aquele salto no fim ok a Honda estava com uma moto muito boa pra aquele final de semana pra aquele extint de corrida mas o Viales ele simplesmente parou se acomodou e e não tirou aquilo aquilo que talvez a Yamaha tinha que o Rossi conseguiu tirar mesmo com um pouco sem analisar se era muito se era bastante mas sim a gente sabe que ia ter um pouco de incômodo porque correr com dor não seria fácil pra ele o que me chama atenção no Viales é porque a segunda corrida seguida é que ele marca pole é que ele sai da pole position e a segunda corrida é que ele termina na quarta colocação não só termina na quarta colocação mas a segunda corrida em que ele cai e ele vem remando e no finalzinho é que ele consegue um pulinho a mais que dá uma posição melhor posição melhor no caso dessa quarta colocação a diferença hoje é mais de uma vitória nós temos quatro corridas até o final do ano é verdade mas por exemplo a próxima corrida é no Japão que é uma pista extremamente com histórico extremamente positivo pra Honda então por exemplo se o Mark Marques vence lá o que eu acho totalmente plausível e o histórico dele lá é muito positivo não só dele da Honda como um todo e o Vinales não tem um desempenho tão bom assim ou não consegue entregar um resultado final tão bom assim a coisa já começa a complicar bastante eu vi uma entrevista dele que ele fala assim olha nós fomos pros pneus traseiros duros porque os outros também foram basicamente o único que não foi pra esse pneu foi o do Vizioso porque ele sempre vai pros pneus mais macios na traseira e o Olanese que eu não consegui entender mas todos os outros foram meus traseiros duros e algo que naturalmente eu não iria usar porque eu não gostei desse pneu mas sabe e aí na corrida ele falou que ele não teve desempenho nenhum com relação aos pneus e no final foi que ele começou a ganhar alguma coisa mas ele fala assim eu conversei com o Folger da Yamaha Sertelite e ele tava usando o médio atrás e ele também não gostou do médio então assim ele até fala que o pacote tem que evoluir pra eles continuarem na briga fica difícil de entender a situação de até quando o pacote tem que evoluir que eu acho que tem que evoluir mas aí ele classifica em primeiro e na corrida ele passa a corrida inteira atrás do Rossi que tava na condição que tava então é difícil pesar até que ponto é de cada lado dessa balança aí mas e largou mal né tem que lembrar que largou mal muito mal o cara tá chegando na Yamaha no primeiro ano com uma grande moto já brigando pro campeonato acho que é algo muito positivo agora você falou é essencial é a expectativa que foi criada desde os testes de pré-temporada ainda em 2016 ainda naquele primeiro teste que ele usou a moto Yamaha lá em Valência ainda aí depois na pré-temporada de fato ele foi muito bem quebrando o recorde da pista quebrando o recorde da pista exatamente entra no ano com duas vitórias duas vitórias assim fortíssimas inclusive e aí começa a variar bastante então assim pro cara chegando no primeiro ano dele que ele ainda é muito jovem e numa moto desse tamanho eu não vou dizer uma moto de fábrica que ele já guiava uma moto de fábrica da Suzuki mas uma moto top pro primeiro ano dele eu acho que é algo muito bom mas com a expectativa que foi criada naquele início de ano ali eu acho que hoje ele não corresponde é, teve uma queda sensível né a gente não pode negar nos resultados pelo menos a gente não deve analisar só o resultado mas o resultado também não deve se ignorar também completamente os resultados e os resultados dele ele começou o ano de uma forma tão espetacular que eu cheguei a acreditar num título com facilidade tamanha o desempenho dele nas três primeiras etapas quatro primeiras etapas de vitórias e bons resultados e tudo mais então acho que realmente essa queda é nítida não sei explicar o motivo não sei se a Yamaha como um todo parece que teve uma queda de não conseguir muito acompanhar a Honda e a Ducati depois da etapa europeia quando a MotoGP chega na Europa e começa as etapas ali mas realmente é sensível essa queda do Vinhales e vamos ficar na expectativa da torcida de que tenha sido só uma primeira temporada que possa voltar a ser um piloto brilhante porque a gente precisa de ter mais pilotos lá na frente brigando já que o Pedrosa quase não representa na Honda a gente não pode se dar o luxo de perder também um representante da Yamaha e estava perdido no Ducati agora o Lorenzo volta a andar muito bem novamente do início ao fim não só nas três cinco primeiras voltas então quanto mais esses representantes dessas outras montadoras estiverem lá na frente brigando melhor pra gente o Pedrosa que eu falei foi construindo esse resultado foi novamente acho que aquela questão do menor desgaste dos pneus e no finalzinho sempre sobra mais pra ele ganhando algumas posições eu cheguei a acreditar que se tivesse mais algumas voltas ele de repente poderia chegar no Marques e ter uma briga ali entre eles já que não existe essa coisa de jogo de equipe ali né de não se pode ultrapassar e coisas desse tipo mas Diogo Gomes o Fábio Campos exaltou o resultado do Espargaró isso só afunda mais o San Lowe's eu não sei se se vocês tem notícia de diferença de equipamentos entre essas duas aprilhas aí mas se é modelo diferente alguma coisa o que justifica um terminar lá na frente ser colocada a melhor equipe entre aspas particular do resto do resto apesar de ser de fábrica e o outro ser o último colocado da corrida diferente de equipamento as notícias que vem é que existe mas chega um ponto em que mesmo a diferença de equipamento ela pesa bastante é mais ou menos o que aconteceu com o Smith e com o Calio tá certo que também tem uma diferença de equipamento os dois são da KTM mas tem diferença com a KTM porque o Calio tá com como wildcard então tem uma moto com algumas mudanças e tudo mais mas o Smith classificou na quarta fila se não me engano e o perdão o Calio classificou na quarta fila se não me engano e o Smith foi o último colocado o penúltimo colocado atrás de Lois enfim eles brigaram ali então tem diferenças que mesmo com a diferença de equipamento elas acabam ficando muito absurdas e a do Lois infelizmente eu acho que acabou piorando ainda mais a situação que tá agora que já foi demitido já até anunciou que a equipe que vai correr na moto 2 então vai pra vai pras as últimas quatro corridas do ano tentando enfim se manter vivo é basicamente mas não tem muito mais que mostrar e não claro que são pilotos em condições de carreira completamente diferentes o Sun Lois subindo subindo de uma maneira extremamente decepcionante e o o o o Aleix Aleix Pargaró já ia com seis seis anos de categoria seis sete anos de categoria já andou muito bem em outras equipes também então o patamar de categoria é totalmente diferente mas mesmo com todas as considerações a diferença de ritmo é gigante em meio do Marcelo Cesarino corrida boa disputada Marcos correndo demais Rossi foi muito bem mesmo com a perna quebrada talvez se estivesse saudável brigaria até no fim da corrida pela vitória finalmente uma corrida com muito boa do Lorenzo foi qualidade ou por ser GP caseiro como o Jerez alguém quer responder Fábio Campos Thiago Sota Rosa não eu quero só falar que eu desculpa Cesarino mas eu não entendi que o GP caseiro iria fazer tão diferente pra ter tanto diferença no desempenho sabe talvez acho que é conhecer a pista né Rosa mas assim então todos se bem que se você pega o resultado final o Cesarino aí final da corrida você vê tantos espanhóis ali na frente teve até um momento que eu achei que ia ficar os cinco primeiros espanhóis né mas mesmo assim sabe não 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 é não é esse ponto acho que se pegar esse ponto você tá indo pra um pra um caminho muito errado acho que já tá indo pra um caminho errado quando você não reconhece aí o valor que o Lorenzo tem em pista seca né ele tem uma dificuldade em pista molhada a gente já criticou tanto ele mas o Lorenzo em pista seca não tem como não tem como falar ele é um um excelente piloto já é sabido disso e a parece que a evolução que a Ducati teve com o estilo de pilotagem aquela coisa toda que a gente também mencionou parece que tá começando a dar resultados como mencionou o Fabio Campos flertar com a vitória já é uma coisa interessantíssima pra ele é ele não tem nada de conhecer pista essa pista é nova ninguém cresceu correndo nessa pista essa pista estreou já tava na moto eles tem a mesma quilometragem eles tem a mesma quilometragem nessa pista todos italianos espanhóis ingleses todo mundo o único que é diferente de todos nesse sentido é o Mark Marques que a gente às vezes eu fico pensando aqui a gente falou dos outros falou um pouco do Marques mas eu não me canso de falar dele porque quando você vê ele na prova freando no limite e tudo mais é impressionante é impressionante isso me lembra o mais ridículo complexo não isso me lembrou uma discussão que a gente teve algum tempo atrás numa prova na Austrália já era campeão do mundo acho que foi ano passado mesmo que ele já era campeão do mundo ele vai pra pra última pra prova depois de garantir o título era Austrália mas não era Felipe Island e aí ele tava liderando a prova e cai e eu lembro que eu tinha comentado eu acho que ele caiu porque ele tava sabe distraído mesmo e não é cara e realmente não é isso e eu faço essa autocrítica mesmo o Raposo já tendo pensado você falei que não era isso o Fábio Campos internamente já tava falando ainda bem que ele se corrigiu não mas é que o Marques realmente não sabe que é se não for na frente você viu tanto de vezes que ele errou ao tentar buscar a ultrapassagem assim que ele freou além do que ele podia que quase bateu do piloto da frente e tudo mais ele não tava com a melhor moto do mundo ele não tava com a melhor condição do mundo e ele conseguiu ganhar e ele conseguiu fazer por onde pra ganhar né acho que em condição até de moto pilotagem o Pedrosa tava melhor só que o Pedrosa não se classificou bem e o início de prova dele foi muito irregular mas o do Marques ele foi além do que esse é o tipo de pilotagem que vai além dos limites da moto que aí é impressionante a gente falar então aproveitando que eu acabei mencionando esse ponto pegando o e-mail do Cesareno só pro Cesareno não ficar bravo é olha olha o Lorenzo fazendo um pouco a mais que é excelente pro Lorenzo mas olha Cesareno o Marques fazendo o além o algo a mais é é fator que sempre acontece nas provas dele ele quase completa uma ultrapassagem que se ele conseguisse concretizar ultrapassagem de mais ou menos do ano em qualquer categoria de qualquer campeonato fecha eu já tava eu já tava escrevendo ali melhor ultrapassagem não ia nem botar a votação eu ia escrever lá no grupo do do Café com Velocidade ou o Fábio Campos assim melhor ultrapassagem Marques esquece não tem votação já tá escolhido é só pro ouvinte saber é uma disputa de freada ali naquela naquela curva ali do muro naquele muro bem característico da pista não sei o nome dele e ele tem duas motos à frente dele e as duas motos não estão próximas umas das outras elas tem ali uma distância como se coubesse ali umas duas motos entre as duas e ele tentou passar as duas e ele quase conseguiu ultrapassar as duas na mesma manobra é claro que ele forçou demais e aí ele acaba não conseguindo completar a curva ele sai da pista lá isso valia a primeira colocação para adicionar é eu não sei se eu concordo com essa afirmação do Ross não de que o Marques não serve pra andar atrás só serve pra andar na frente é um caramba eu não disse isso e eu também não disse isso eu não disse que ele não serve até porque não sou louco de dizer que ele não serve né eu disse que se conforma é exato ele não não se dá por satisfeito ele tem que dar sempre na frente que bom que ele não se dá por satisfeito pois é mas tem pilotos que por exemplo um Vinales da Vida que a gente criticou agora em há pouco mesmo pelo jeito ele tá se dando satisfeito do jeito que ele tá pilotando né inclusive o parâmetro do Ross esse final de semana ficou mais evidente eu acho perigoso essas afirmações eu não sei se a questão do Vinales é só se dar por satisfeito eu acho que piloto se cobra muito eu também acho que ele não se dá por satisfeito eu acho que tem alguma coisa a mais ali que que eu não sei identificar também tal que seja pode até ser que você tenha razão mas eu não caio nessa de fazer essa afirmativa porque eu acho bem perigosa a única afirmativa que você vai fazer é que o Marques já é campeão né exatamente mas o entre perigo aí essa não é perigosa imagina se ele cai na próxima prova quebra a perna essa é a certeza você pode anotar aí a gente vai falar que a culpa é sua exato agora o Cesarino manda perguntas ele fala assim acho que o Vinales e o Duvi não foram bem se comparado com o Ross e o Lourenço pergunta ao Raposo o título está definido nas três categorias acho que não está apenas acho que não está apenas na MotoGP olha o Cesarino a MotoGP para mim apesar de eu ter cravado o Marques aqui se tem alguma que ainda não está definida é a MotoGP e mesmo assim eu estou definindo ela porque as outras já está desde a terceira corrida do ano que a gente já sabia quem seriam os campeões já estava claro e desenhado e pintado não só desenhado mas colorido e com todas as tintas que se pode usar que os campeões da Moto3 e da Moto2 já estavam definidos desde a terceira prova do campeonato não sei se algum dos meus companheiros aqui de bancada discorda de mim não eu só discordo de você na comparação com a Fórmula 1 por exemplo eu acho que o Hamilton tem 28 pontos sobre o Vettel e o Marques tem 16 sobre o Dovizioso mas isso é tabela isso é número eu acho que em termos de performance é muito mais é muito mais representativa a vantagem do Marques ele está muito mais próximo do título do que o Hamilton está do Vettel porque há uma imprevisibilidade de certas pistas da Fórmula 1 que a gente não sabe quem vai andar na frente a gente simplesmente não sabe eu acho que é mero chute em certas pistas do calendário da Fórmula 1 cravar quem vai andar mais rápido na MotoGP repito a diferença é menor de pontos mas é muito mais representativa eu acho que é muito mais se a gente analisar o que o Marques está fazendo como o Marques corre o fato do Marques não ter sido pole ou não ter brigado mais só porque caiu no finalzinho da classificação se não teria largado bem mais à frente de ter ganhado acho que 4 das últimas 6 provas se não estou enganado e ainda tem aquela questão da Inglaterra onde quebrou o motor enfim se a gente analisar o desentenho na pista a vantagem do Marques é de 100 pontos parece que é de 100 pontos que ele tem sobre os outros eu até coloquei isso aí hoje nas redes sociais se o Marques cair quebrar ele não vai porque quebra na moto é muito raro se acontecer de novo vai ser uma coisa muito fora do normal mas se ele se mantiver na pista ele é campeão eu acho que ele só precisa se manter na pista mas lembrando o Marques eu até anotei esse número aqui o Marques caiu em 2016 11 vezes em 2017 ele já caiu 22 então se ele a questão é essa já caiu dobro e a temporada não terminou então o X da questão é se manter na pista mas até isso ele tem feito ao contrário do Sam Lewis ele sabe quando cair claro que o piloto não controla isso embora ele force mais em algumas situações evidente mas as quedas do Marques são muito em treino muito durante o final de semana não necessariamente em corrida mas como é um número de quedas e a gente já alertou que a Honda não é uma moto tão fácil como já foi em outros anos isso ainda coloca uma nuvenzinha em cima do campeonato mas a diferença de performance dele é muito maior do que 16 pontos os 16 pontos são mentirosos a diferença de performance dele está muito acima disso mas quando eu perguntei se alguém discorda de mim eu estava muito bom você ter feito essa colocação mas na quesito categorias de base que foi a pergunta do Cesarino já acabou tudo já acabou tudo Diogo em Santa Rosa vocês que acompanham também na base discordam? você está dando com a base você não qualquer pessoa é da de profeta acontecido para recatar esse tema eu estou respondendo aqui a pergunta do Cesarino ele pediu para eu responder eu respondi são campeonatos muito bem definidos já há muito tempo tipo eu nunca imaginei que um campeonato ia ser definido na segunda etapa mas ambos isso aí chama-se exagero de raposo é exatamente mas só na metade do ano ali da Fórmula 2 que foi decidida em julho foi o campeonato mais cedo os outros não mas dessas duas motos aí os outros foram em agosto né os outros foram em agosto na metade do ano ali já estava bem bem claro bem é isso meus caros não sei se ficou algum assunto pendente passamos por Tech 3 passamos por Aprilia é um assunto que eu queria tratar com vocês não sei até se vocês tiverem já que a gente hoje está com o tempo um pouquinho tranquilo essa questão da Suzuki essa queda da Suzuki de 2016 para 2017 acredito que não tem nada a ver com pilotos porque o Yanone o problema do Yanone era outro mas não sabia andar e não ter velocidade a gente sabe que não era o problema do Yanone e o Rins também a qualidade que já mostrou Moto 3 Moto 2 teve o acidente tudo mas é um piloto que a gente sabia que pelo menos o mínimo de qualidade tem e a Suzuki desandou completamente nesse ano a análise como vocês enxergam a Suzuki já fazendo balança de fim de temporada já que hoje acho que a gente teve pouca oportunidade de falar da Suzuki ao longo do ano no Café com Velocidade que a moto GP acabava caindo em finais de semana de mais provas e tudo mais eram programas blocos mais curtos é a hora se alguém quiser falar um pouquinho da Suzuki que estão enxergando dessa montadora que andou tão forte no ano passado com vitórias e tudo mais e se criava uma expectativa tão grande e que literalmente andou pra trás mas eu acho que infelizmente a troca de pilotos também ajudou ajudou muito o Vinales ali era outro nível até pra poder auxiliar talvez no desenvolvimento eu acho que e o Iannone da forma que ele guia é complicado é realmente complicado pode até se questionar e eu acho que essa questão é realmente válida a experiência do Iannone versus a experiência do Vinales que isso não deveria acontecer ou não teria que ser tão claro e evidente mas parece que tem sido isso está fazendo diferença e nem tanto as regras da MotoGP afetou ou deveria afetar a Suzuki como um todo não deveria e ela está nessa condição por exemplo Silverstone que ela foi vencedora o ano passado não chegou nem perto de ter um rendimento aceitável nessa vamos dizer fase europeia do campeonato ela não teve um desempenho aceitável vai pro Japão correr numa pista que é da rival da Honda que curiosamente é uma pista que amarra se dá bem e a tendência é a gente não falar dela de novo mais uma vez é preocupante é realmente preocupante principalmente que a Prilia está chegando nem tanto a KTM que ainda está o estágio atrás nesse desenvolvimento mas a Prilia parece que já tem alguma coisa que provavelmente vai tirar o lugar da Suzuki ali como quarta força pro próximo ano eu acho que a situação dos pilotos pesa muito muito mas por exemplo a gente tem que colocar aí que o único cara que conseguiu fazer essa moto andar foi o Vinhales porque ano passado o piloto que estava lá era o Alex Pargaró e saiu de lá quase como o Salon saindo chutado da Prilia agora ele saiu cuspido de lá e está fazendo o trabalho que está fazendo agora na Prilia e aí Rins não consegue fazer nada e a Nones chega faz a pior temporada da carreira dele acho que até considerando uma categoria de base então o equipamento como um todo parece ser muito complicado porque os pilotos que vão não conseguem fazer funcionar o Vinhales foi o único que conseguiu fazer e não conseguiu só fazer funcionar ele conseguiu fazer funcionar assim incrivelmente bem a ponto de ganhar corrida como você falou em Severson ano passado então eu vejo equipamento mas também vejo muito de piloto o Iannone é um piloto muito rápido que enfim subiu para a Ducati em uma posição meio Kiviat para mim do tipo precisa de alguém então vamos pegar Kiviat aqui em casa e lá ele mostrou um bom trabalho eu diria em termos de velocidade mas enfim a gente sabe dos defeitos que tem dos inúmeros defeitos que tem o Iannone e foi contratado pela Suzuki meio que quase como salvador da pátria meio que tipo salva a gente pela perca aqui do Vinhales e não é a posição dele e o Rins é um estreante é um estreante que teve problemas durante a temporada porque se lesionou perdeu uma série de corridas vai tentando voltar até acho que consegue fazer algumas provas bem regulares mas não é o cara que vai entregar restado para a Suzuki agora não é o cara que vai entregar restado para a Suzuki agora então eu acho que pesa do lado dos pilotos sim mas o equipamento parece ser um todo complicado então é mais um pensamento mais um estudo geral do caso como um todo a Suzuki deu um passo atrás um grande passo atrás eu diria e você falou bem é bom abrir o olho para a pilha chegando e é bom abrir o olho para a KTM a gente não fala tanto da KTM ainda porque ainda está atrás mas o avanço da KTM para quem chegou agora não chegou nem ontem ela chegou agora no campeonato o avanço dela já é muito grande já é muito grande talvez a KTM leve sei lá metade do tempo que a Aprile levou para alcançar esse tempo aí de essa posição de melhor do resto ou algo parecido o trabalho da KTM é muito bom e vai demorar mais um pouquinho para aparecer e tem que lembrar que a KTM tem um programa completo de desenvolvimento que envolve Moto 3 Moto 2 e a Moto GP e tem pilotos chegando que já tem contrato com ela não é algo que envolve apenas desenvolvimento técnico mas também desenvolvimento como um todo um projeto para se manter na Moto GP espero que se mantenha na Moto GP por um longo tempo Fábio Campos Suzuki Aprilia KTM Suzuki eu concordo com o que foi dito eu acho que falta piloto mesmo não que os pilotos sejam ruins mas é legal que a Moto GP o fator humano ainda pesa muito em qualquer categoria piloto ainda faz diferença mas na Moto GP é muito mais e isso é interessante precisa de um piloto mesmo para levar para frente então acho que o que está faltando é isso embora seja difícil de avaliar também nessa questão porque o piloto um cai muito se machucou é estreante então é difícil você ter ali uma regularidade dentro da pista que você consegue avaliar o desempenho olha vai bem nessa pista vai mal naquela é um pouco difícil de apontar esse dedo na Suzuki mas essa questão do piloto é importantíssima tem que tentar buscar alguém grande para puxar para frente que é o que se fala já começa a se ventilar bem levemente não existe nada forte mas de que por exemplo a KTM vai fazer uma proposta no futuro para o Marques a categoria a KTM sonha trazer o Marques no futuro seria um salto também enorme e seria já pensou o quanto que imagina o Marques amanhã na KTM na próxima corrida tanto que essa KTM já iria para frente porque é muito legal porque Aprilia e KTM elas estão ali elas estão se fazendo presentes isso é muito bacana isso é muito usaria a palavra convidativo um dirigente de qualquer fábrica de motos que assiste a um campeonato desse ele pode pensar poxa eu posso entrar nisso aí eu posso fazer parte disso aí tem gente chegando tem gente ilumindo olha a participação ela é convidativa é muito mais convidativo isso que a MotoGP faz com as montadoras desse equilíbrio técnico do que esse negócio de incentivo de dinheiro de amarrar contrato até tanto tempo de bônus para a equipe financeiro de exposição na televisão é muito mais convidativo para a montadora isso que a MotoGP faz que é uma é possível subir na vida na MotoGP pode se escalar pode se aprender pode se evoluir e a Fórmula 1 ela está com uma faca e o queijo na mão porque está todo mundo querendo entrar esperando 2021 chegar e a Fórmula 1 tem que perceber que ela está justamente olha o tanto de gente que está querendo se ela cometer um erro de novo ela vai espantar e vai perder esse momento que é de muita montadora querendo entrar e isso acontece na MotoGP por ela ser mais barata moto é muito mais barata do que carro evidentemente aí não é nem questão de mérito de gestão é questão puramente é nítido e claro o tamanho de cada um então a MotoGP ela consegue fazer a escala dar certo dar condições para uma facilita para outra então é legal você ver uma montadora que está no primeiro ano botar o Micacalho já no Q2 é bacana o cara já se colocou lá entre os já classificou entre os maiores foi a mesma coisa que fez a brilha com o Jorge Dovizioso desculpa com o Alex Pargaró Jorge Dovizioso não misturei o nome e a KTM também é essa questão de piloto se colocar um piloto hoje na KTM olha o quanto que ela não pode mudar assim de um ano para outro que também não tem piloto exato também não são pilotos ruins mas não tem piloto não tem ali um cara que certamente vai puxar para frente então isso faz diferença mas é legal ver essas equipes ali já flertando também com as primeiras posições isso é muito bacana foi a tentativa da Ducati com o Lorenzo porque era uma moto boa uma moto que brigava ganhava a corrida mas a dupla era Dovizioso que ainda não era esse Dovizioso que tem hoje que a gente vê hoje atualmente e tinha um Yanone que mais errava do que completava corridas e aí eles dão aquele passo a mais a Audi comandando a Ducati dá aquele passo a mais tipo a gente a gente precisa virar grande e para isso tem que ter um grande cara e aí eles vão lá pagar uma nota enorme no Lorenzo está sendo isso tudo mas acho que a ideia como um todo ainda é muito positiva e eu vejo a KTM tomando um passo desse aí mais para frente a Ducati sempre teve esse espírito desde que trouxe o Rossi ganhou aquele campeonato com o Case Stone apesar do Case Stone também ter sido mais ou menos com o Dovizioso nasceu na Ducati porque era muito ruim na Ronda ele era muito mal na Ronda a Ducati sempre teve essa filosofia isso ela tem igual a Ferrari isso é de se elogiar de ter vamos buscar grandes pilotos para levar a gente para frente então isso aí é uma característica dela isso é um segredo essas equipes tem que ou tentar investir e construir um piloto porque a KTM ainda tem essa grande vantagem de conseguir fazer o que a Red Bull faz em categoria de base que é saber olhar o que a gente não consegue daqui saber olhar qual piloto é bom qual está evoluindo mesmo qual tem chance de ser alguma coisa não olhar só para resultado eles têm essa vantagem porque eles estão entremeados nas categorias diversas pelo mundo afora da MotoGP então eles podem formar um piloto inclusive ainda também trabalhar um piloto bom então é isso meus caros chegamos ao fim do bloco número 2 do Café com Velocidade 535 falando sobre a MotoGP lembrando que no bloco número 1 nós falamos sobre a corrida clássica grande prêmio da Malásia de 1999 e o bloco número 3 que será gravado durante a semana falaremos sobre as considerações que já recebemos na semana passada algumas pessoas mandaram alguns assuntos sobre a Fórmula 1 2017 fique à vontade também se você não tem nenhuma consideração mas você quer introduzir algum assunto sobre Fórmula 1 2017 escreva para nós e nós falaremos aí o correr da semana mas você tem que ser rápido não existe aí a gente vai gravar provavelmente na quarta noite não foi discutido ainda nos bastidores mas geralmente anda sendo na quarta noite então se você correr aí e nos mandar esse e-mail você recebe ainda sua resposta nessa semana então um abraço para todo mundo e nos vemos no bloco número 3 no decorrer da semana e nos vemos